Lutar pra ver o futuro a brilhar Há sorte e sonho pra mim, mas ninguém aqui Todas essas manchas de óleo em mim, eu vou me livrar Há uma voz, há uma voz em minha cabeça que não quer me deixar em paz Que eu sempre mais sempre tentando me dominar Vou voltar pra ser feliz e encontrar minha paz Só quero desenhar o que guardar dentro do seu coração Vamos seguir sorrindo até que eu descanse em paz O inferno já não parece ser tão cruel Se eu espalhar o amor Resumo com o seu desprezo E que tem que roubar tudo o que tem Vejo o futuro a brilhar Vejo o futuro a brilhar Vejo o futuro a brilhar Não posso esquecer nunca Lutar pra ver o futuro a brilhar Lutar pra ver o futuro a brilhar Lutar pra ver o futuro a brilhar A sorte e sonho pra mim, mas ninguém aqui Todas essas manchas de óleo em mim